Parabéns para o Chevette! E quem diria que pilotar esse quarentão traria tanta alegria? Seriam as boas lembranças da infância? A minha irmã, Lídia, ela tinha ganhado um Chevette, um Chevette azul celestial, se não me engano. E era esse carro que às vezes minha irmã levava, dava carona, levava pra escola e tudo mais. De um passado distante, a gente pula pra semana passada e lembra de um outro Chevette azul, o parceirão de enrascadas do seu nenê, na novela Guerra dos Sexos. Aquele Chevette azul chama atenção, né? Em qualquer lugar que ele está, já se sabe que o nenê está lá. E aqui estão dois loucos pelo Chevetinho, que ficou pra história da indústria nacional por ser o primeiro carro da Chevrolet montado numa plataforma mundial. O do Fabiano é uma versão rara de quatro portas e apenas um de uma lista de oito que ele já teve. O Chevette, ele tinha a versão de início, que foi duas portas, depois ele teve a versão em 79 de quatro portas, aí em 80 teve o hatch, duas portas hatch, em 81 teve a perua Marajó e em 84 teve a Chevy 500. O GP2 é mais esportivão. O GP foi feito em homenagem ao Grand Prix que teve no Brasil e o piloto ganhava o carro. Na mecânica, no motor e no desempenho, ele é igualzinho a esse dourado. É um dos poucos carros pequenos com tração traseira. Com tração traseira, requer mais habilidade do motorista. Então, se você entrar numa curva e ela sai de lá, você tem que dar o volante contra pra poder corrigir. Então, é mais perigoso se você andar que nem um maluco, né? Eu, eu sou fã número um, não abro mal. Agora sim, vamos conhecer o potencial que se esconde atrás dessa cara de Santinho. Só pelo ronco já tá diferente. Ele muda um pouquinho, é quando você, de fato, acelera. Tipo... É um pouco diferente do chevette comum. É um motor de origem americana. No Brasil, ele equipa S10 e A Blazer. Motor em V, seis cilindros. 4.3 litros. Apesar do que tá escrito aqui, na verdade, ele é uns cinco marchas. Aí você não vai sentir a falta. Então, esquece o que tá desenhado aqui. Terceira, quarta e quinta. Quarta e quinta. Isso, é. Tudo bem? Ótimo. Eu quero enfiar o pé aí, será que eu vou poder? Acostuma com os pedais, antes de mais nada. Ok, vamos lá. Caramba, é diferente, hein? Isso é muito bom. Obrigado, querido. Obrigado. Me proporcionar esse momento pseudo-rebelte. E com esse chevette aqui, eu acho que eu me adaptaria. Meu amigo, muito obrigado. Muito obrigado. Obrigado. Maravilhoso.